Bom, minhas rainhas, hoje eu quero compartilhar com vocês mais essa graça alcançada aqui, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, né, podendo diminuir para exaltar o nome dEle. Quero agradecer a Ele por essa oportunidade. Eu quero agradecer a Ele, né, por este alimento, por essa fartura. Então, assim, por não ter, né, desamparado nunca e sempre estar nos honrando, conforme a palavra dEle diz, né, que Ele pode todas as coisas. Então, aquilo que é impossível para mim, aos meus olhos, né, aos olhos de Deus, Ele vem e faz a transformação, né, Ele muda histórias. Bom, eu compartilhei com vocês ontem, né, as minhas angústias que eu estou passando aqui em casa em relação ao que eu passei com a conta de energia, os pagamentos que eu fiz, tem que esperar ser ressarcido, toda aquela burocracia que eu falei para vocês, né. Quero reforçar e deixar bem claro que nós estamos agora com energia, tá. Talvez não ficou muito bem claro para algumas pessoas, mas nós estamos, sim, com a energia, mas nós tivemos que pagar novamente, entendeu? Tivemos que pagar novamente para que fosse restabelecida a energia. Então, eu tive que pegar dinheiro emprestado novamente e pagar, né, os talões novamente, porque a audiência é só o mês que vem, só dia 21 de agosto. Então, até lá, se eu não pagasse, a gente ia ficar sem luz. E ia acumulando mais contas, né, gente. Então, eu tive que pagar para poder restabelecer a luz, tá bom? E passando todas as minhas lutas, né, passando todas as minhas frustrações para vocês, Deus tocou no coração de muitas irmãs aqui do canal e que me abençoaram. E através das bênçãos de vocês, Deus multiplicou essa bênção aqui para a gente através dos alimentos que eu comprei, né, com o dinheiro que vocês me mandaram, no pix que eu deixei no vídeo. Eu quero agradecer imensamente a cada uma de vocês. Muitas pediram para que eu não falasse o nome, né, Então, eu não vou nem falar o nome de ninguém, mas Deus conhece o coração de cada um. E eu quero mostrar para vocês, né, as bênçãos que eu comprei hoje. E os meus filhos, né, vão ter o alimento, graças a Deus, primeiramente, e a vocês aqui do canal que nos abraçaram, que nos apoiaram, tá bom? Que Deus multiplique na vida de vocês também. Gente, olha, eu estou muito feliz, estou muito feliz, muito feliz mesmo. Só não estou aparecendo aqui porque minha cara está toda amassada, né, porque hoje corre, corre, dá uma limpeza boa nessa casa, assim. A alegria, o ânimo vai voltando, né, quando você sabe que você tem o que colocar na panela para os seus filhos. Então, assim, nossa, comprei aqui o sabão em pó. Então, já vou lavar a roupa, vou passar pano no chão na minha casa, deixar com cheirinho. Aqui a bucha para lavar vasilha, ó, comprei duas buchas. Sabão em pó, produto de cheirinho que aqui em casa estava precisando. Comprei aqui quatro peitos de frango, ó. Quatro peitos de frango, aqui são duas coxas e sobrecoxas com dorso, né, dois pacotes. Deixa eu mostrar aqui para vocês, dois pacotes de coxas e sobrecoxas com dorso. E aqui são quatro peitos de frango, ó. E mamãe vai dar cocote de chocolate, cocote de chocolate, que ele quer. Só um minutinho, tá bom? Só um minutinho, tá bom? Aqui, ó, comprei duas latas de milho. Deixa eu mostrar para vocês. O Débora, por favor, para mim? Pega aqui para ele, abre para ele ali. Tadinho, não vai aguentar esperar gravar o vídeo, então já vou tirar aqui um pacotinho para ele. Bom, meninas, tadinho, fazia tempo que eles não comiam, né, então assim, já sumiu com fração de segundos. O Dereck já pegou um, o Gael está comendo, e o Guilherme outro, né. Aí esses três aqui, eu dei um para cada um para matar a vontade. Depois eu parto no meio para poder, né, a gente regrar, né, as bênçãos. Enfim, voltando aqui. Comprei dois pacotes de pó de café. Porque a amiga de vocês, eu sinto dor de cabeça se eu não tomo café, pelo menos de manhã, né, um copinho e à tarde. Então assim, minha cabeça fica doendo o dia todo. Então tem que tomar café. Comprei dois pacotes de biscoito de doce, tá vendo? Maisena, né? Dois pacotes. Aqui, gente, olha, as minhas crianças amam. E como está muito frio, eu gosto sempre de ter alguma coisinha a mais diferente para dar a eles, né. Porque às vezes não é só arroz e feijão que a criança quer, às vezes quer uma coisa indiferente, né. Às vezes você não tem, né, para dar. Eles gostam muito isso aqui, é... Não quer? Cães de cão. Tá vendo? Mas eles gostam sem canela, sabe? Aí a minha mãe faz, que eu não sei fazer. Aí ela faz aqui o canje de cão. Eu comprei o canje de cão e o milho. Aí quando for o tempo de fazer, se Deus quiser, a gente compra o leite, né. Por enquanto eu não comprei, não. Não vai fazer hoje também, não, sabe? É para ter, né. Comprei dois pacotes de milho de pipoca. Também. Eu estou colocando tudo aqui para agonçar de do outro lado. Já mostrei para vocês essas duas latas de milho aqui. Aqui, ó, nós temos cinco quilos de arroz e mais dois quilos de arroz. Porque eu tenho cinco quilos ali mexido. Então isso aqui já vai me ajudar muito, né. Então eu comprei aqui a cinco quilos. E comprei mais um pacote de dois quilos. Então nós temos no total aqui sete quilos de arroz. Comprei essa farinha aqui. Meu filho ama comer isso aqui na comida, essa farinha de milho. Aí eram seis biscoitos, né. Comprei dois feijões. Comprei... Era cinco miojos, né. Mas como a gente chegou da rua e estava de jejum. Então a gente já chegou, eu fiz o miojo para eles, né. Então está aí, dois miojos. Três latas de óleo. Eu sou apaixonada no molho de pimenta. Comprei o molho de pimenta. Estava na promoção seis e pouco. Comprei o molho de pimenta. E o arroz, feijão e molho de pimenta já desce bem, sabe. E comprei um pacote de suco. E comprei aqui dois macarrão para ajudar, né. No complemento. Gente. Eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz. Eu estou, assim... Tão grata a Deus. Por vocês, assim... Sabe, assim... Ter abraçado, né. A minha situação. Abraçado a minha família. Nossa, obrigado de verdade. Obrigada. Não tenho palavras para agradecer. Mas Deus sabe de todas as coisas, né. Como eu sempre falo nos vídeos. A gente sempre está colocando vocês em nossas orações. Todos os inscritos a gente coloca nas nossas orações. Né. Que acaba se tornando, de fato, a nossa família. Às vezes a gente compartilha aqui mais coisas com vocês do que propriamente com pessoas, né. Do nosso sangue, que a gente não tem o hábito, assim, de falar, né. Muitas coisas, né. A gente só passa a parte boa da vida. Então, aqui a gente acaba dividindo tudo, né. Alegrias, tristezas. E ontem eu falei com vocês, assim, num desabafo que eu gravei. E fui pensando, né. O que eu vou fazer amanhã para os meninos comerem, né. Mas agradecendo a Deus, como eu sempre faço. Agradecendo, louvando a Deus por todas as coisas. E aí, o que Deus faz? Olha como que Deus é maravilhoso. Olha como que Ele age. Ele chega, assim, no final e faz acontecer. Sabe, tocou no coração de vocês. Vocês fizeram isso aqui por nós. Vocês não têm noção. Eu tô falando, mas talvez você não tenha noção do bem que você fez para mim e para minha família. Talvez para muitos pode ser pouco. Mas pouco quando Deus é muito. E muitos sem Deus não é nada. Isso aqui vai nos ajudar tanto. Vai nos ajudar tanto. Mas tanto que vocês não têm noção. Não têm noção, não. Que Deus não deixe faltar na sua mesa também o pão de cada dia. Que Deus prospere na vida de vocês. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou conseguir dormir em paz, sabendo que no outro dia eu vou ter que colocar na panela para os meus filhos. Eu trabalho também, né? Mas como eu falei com vocês, eu trabalho com crochê. Não tô podendo fazer crochê. Porque o meu pulso... Não sei se dá para ver aqui direito, ó. Eu venho aqui, ó. Quando eu dobro assim, não dá para ver direitinho. Uma hora eu vou pedir para meu filho para filmar para mim de longe. Mas é tipo um osso que está estufando aqui no meu punho, ó. Isso dói tanto. Mas isso dói tanto que vocês não têm noção. O último vídeo... Eu tenho um canal, gente. Para quem não sabe, eu tenho um canal. Que esse canal, ele tem 50... Quase 55 mil inscritos nesse canal. Quase 55 mil inscritos. Só que esse canal eu não recebo dele todos os meses. Eu recebo de 4 em 4 meses. De 6 em 6 meses. Então, assim... Quando a maré está boa, eu recebo de 4 em 4 meses. Fora isso, é de 6 em 6 meses. Eu recebi no início do ano. Os valores que eu consegui juntar os 100 dólares do ano passado para cá. Agora, só lá para janeiro, fevereiro. Que eu vou conseguir juntar esse valor de 100 dólares novamente para receber. Por quê? Às vezes a pessoa não tem noção. Para fazer uma pecinha de crochê, a gente leva 2, 3 dias para fazer. A gente edita, edita, edita. Para ficar bem chutinho a edição. E ficar um vídeo de uns 30 minutos, no máximo, estourando. A gente sente dores, né? A gente passa noites em claros editando. Fazendo aquele passo a passo. Mas as pessoas não visualizam. Dessas 55 mil pessoas, no máximo que visualiza, são 400 pessoas meus vídeos. E nisso, dessas 400, ainda 200 e poucos são de não inscritos. Ou seja, os inscritos não estão vendo os vídeos. Então, se eu estivesse recebendo do outro canal, nosso Deus. Eu não precisava, né? Sabe? Passar tanto aperto. Porque 100 dólares dá em torno de 500 e poucos reais. Já era a minha compra, né? Já era uma conta para poder pagar. Já era uma ajuda muito boa. Então, aquele canal... Eu estou até pensando o que eu vou fazer com ele. Assim, questão do que eu vou postar lá nele. Aí, eu resolvi postar esse canal aqui do zero. Resolvi postar do zero, né? E vocês têm nos abraçado, assim. As visualizações que eu tenho aqui, né? O apoio que eu tenho aqui, através das mensagens de vocês, é muito mais do que eu recebo nesse canal, que é muito maior. Então, assim... Aquele canal, eu quero ver o que eu trabalho com ele. Porque já está monetizado. Então, assim... O que eu posso levar, que eu consiga gravar com mais frequência, né? Não tenho mais condições de fazer crochê por conta do meu pulso. Eu tenho que ver que osso é esse. O que vai proceder agora. Então, estou esperando sair uma vaga para mim com o porto pedista, né? Mas, enfim... E gravo para vocês aqui com muita alegria. Faltam 3 mil horas para poder monetizar esse canal também. Então, para você que é inscrito, assista, compartilha esse vídeo. Comenta bastante. Porque quanto mais você comenta, mais o YouTube recomenda os meus vídeos, tá bom? Compartilha no seu WhatsApp. No estado do seu WhatsApp. O link do meu canal. Compartilha entre os seus amigos. Me ajuda aí. Tá? Porque o pouco que entrar aqui, pode ter certeza que é muito. Pois vai vindo o Senhor. Em nome de Jesus. E nós, né? Não vamos passar falta do básico, né, gente? A intenção não é enriquecer. Mas não é deixar faltar. Sabe? Então, toda ajuda é muito bem-vinda. Mais uma vez... Mais uma vez eu quero agradecer. Quero agradecer imensamente. Eu não estou tendo palavras. Mas eu... Desde ontem, sim, que eu estou dobrando o meu joelho e agradecendo a Deus pela vida de vocês. Sabe? Mais uma vez. Porque eu já oro. Mas de ontem para cá, como que Deus tem mostrado o quanto nós somos acolhidos. O quanto nós somos queridos. Muito obrigada. Muito obrigada de verdade. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Um abraço. Até aqui. Porque... Então, viewers...